uma coisa certa ninguém sabe tudo por isso que vira e mexe eu trago aqui no canal algumas dicas bem básicas de pc e de android porque às vezes aquela aquele detalhe passa desapercebido pra gente e olha eu consumo tecnologia 24 horas por dia e juro que eu não sabia dessa dica uma dica básica quando eu corri mostrar para os meus filhos eles me olharam assim no tipo pai isso existe desde o android pré-histórico desde os 5.1 gente eu nunca vi ea dica é a seguinte imagina que você está andando na rua e vê um artista alguém famoso ou você vê algo fantástico e precisa fotografar rápido só que o seu celular ele tem senha de bloqueio aí você tira o celular e vai lá colocar a senha ou vai lá colocar a impressão digital e nisso acabou perdeu o momento da foto a de bom o meu celular é tá tem que explicar já sei uma coisa chato bom no meu caso o meu celular e acho que de muita gente que já tem o celular um pouquinho mais moderno basta dar uma chacoalhada nele já liga a câmera mesmo bloqueado com senha está satisfeito agora então tá essa dica vale para quem tem o celular um pouquinho mais antigo que não tem essa possibilidade que você e que você tem que lá desbloquear colocar a senha fazer o desenho para depois poder acessar a câmera olha que legal dá uma olhada na tela eu fiz um vídeo zinho junto com o meu diretor para poder mostrar isso é super simples você com o telefone bloqueado você dá um toque para ele aparecer a tela de bloqueio e aí esse ícone zinho que tem aqui no canto inferior direito você arrasta para cima ou para o lado esquerdo e liga a câmera e você faz as fotos e o mais legal é que quando você clica no ícone zinho do lado ali para poder mostrar a galeria de imagens ele só mostra as fotos que você tirou naquele momento então assim você tá protegido você tá você tem a sua privacidade garantida porque mesmo que alguém pegue o seu celular e faça algumas fotos ele só vai ter acesso às fotos que ele tirou super dica não mas super dica é você acessar speedtest.com.br você já conhece um site que eu fiz com muito carinho pra você é um site gratuito de teste de velocidade internet basta basta acessar www.speedtest.com.br clicar no botãozinho azul clique aqui para fazer o teste de velocidade em alguns segundos você vai saber a quantas anda a sua velocidade de conexão à internet espero que ambas as dicas tenham sido úteis pra você um abraço